Sabe aquele quadro do Tiradentes Barbudo, parecendo Jesus Cristo que a gente vê na escola? Pois é, aquilo lá não é uma representação próxima da realidade. Porque o Pedro Américo, que pintou aquele quadro no final do século XIX, tinha o objetivo de mostrar Tiradentes parecido com Jesus, para mostrá-lo como herói. Pois é, na época que Tiradentes foi executado, os condenados iam para a forca sem cabelo e sem barba. Sem cabelo para evitar piolho, porque eles ficavam presos meses antes de serem executados. E sem barba, porque barba demonstrava respeito que um condenado não tinha. Sabe aquele quadro do Tiradentes Barbudo, parecendo Jesus Cristo que a gente vê na escola? Pois é, aquilo lá não é uma representação próxima da realidade. Porque o Pedro Américo, que pintou aquele quadro no final do século XIX, tinha o objetivo de mostrar Tiradentes parecido com Jesus, para mostrá-lo como herói. Pois é, na época que Tiradentes foi executado, os condenados iam para a forca sem cabelo e sem barba. Sem cabelo para evitar piolho, porque eles ficavam presos meses antes de serem executados. E sem barba, porque barba demonstrava respeito que um condenado não tinha.